E aí, sejam todos bem-vindos, galera, o meu canal é o Yudget Farm Simulator 19, terminando o nosso episódio 80, galera, aqui da nossa série aqui do mapa sul do Brasil. E, galera, temos aqui mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês. Galera, hoje aqui a gente vai tá iniciando as colheitas aí na nossa fazenda, né, mais uma safrinha aí na nossa fazenda. Galera, pra quem ainda não acompanha o canal aí, ou pra quem ainda tá por fora aí do que tá acontecendo no nosso canal, galera, a gente abriu uma votação aí, beleza, com quatro... numeração... quatro máquinas, podemos dizer assim, pra vocês inscritos escolherem qual vai ser a nossa nova colheira. Então, se você ainda não votou aí, faz a tua votação aí, vota aí, escolhe aí mais ou menos qual colheira você quer. Agora eu não vou saber dizer pra vocês a numeração das colheiras que estão aí pra votação, mas vocês acessem a aba comunidade aí do canal que vocês vão tá encontrando sem problema algum, beleza? Então, ó, acessa aí a aba comunidade do nosso canal, procura aí a votação e vota aí também pra você inscrito. Poder aí dar a sua opinião aí a respeito da nossa nova colheira que tá pra vir aí na fazenda daqui uns dias já. Tranquilo? Então, já comenta aí, galera... na verdade, comenta não, né? Já a aba comunidade do canal, já vai lá, já vota, beleza? Votou, beleza, volta aqui... aí, termina de assistir o vídeo, né, gurizada? Termina de assistir o vídeo, já deixa aquele like também pra fortalecer a nossa série aí, beleza? Então é isso aí, galera. Tô dando uma organizada aqui nos maquinários. Vamos deixar esses tratores aqui dentro do barracão pra não ficar no sol, é claro. E é isso, vamos lá, vamos começar a tirar os maquinários aqui pra fora. No último episódio de nossa série, galera, a gente passou ureia aí na nossa cevada, na nossa plantação de aveia também, beleza? Pra quem não acompanhou. E hoje, a gente vai começar as colheitas de volta, gurizada. Pois é, né, é rapidão aqui pra começar as colheitas, né? Aqui é rapidão mesmo, gurizada. A gente tá com um saldo negativo aí de 15 mil euros, né? Praticamente 15 mil euros, é, 14, 500 e poucos, mas... Vamos arredondar pra 15 mil euros, né? Beleza, gurizada? Então, vambora. Vamos... Pegar a colheira aqui agora, tranquilo. Vamos que vamos. Bom, vamos lá, gurizada. Vamos dar um resito aqui. Será que vai passar a colheira sem tirar o trator? Acho que primeiro eu vou ter que tirar o trator, hein, gurizada. Será que vai passar? Passou, pesada aí. Tranquilo, vamos embora. Vamos tirar aqui a colheira. Ah, primeiro eu vou ter que abastecer ela, pesada aí. Bom, vou abastecer ela ali na caminhonete, porque a nossa F1000 tem o tanque de combustível em cima, que tá com praticamente 2 mil litros ladrento, né? Se a gente tá abastecendo o tanque aqui, ó, nesse cinza, embaixo da árvore ali, a gente vai gastar dinheiro, né, pesada? Então vamos abastecer no outro, porque o diesel já é nosso, né? Aí, ó, ali, galera, ó, tem 1.439 litros, né, de diesel ali dentro do tanque, beleza? Então vamos embora, vamos começar a colheira. Depois a gente pega a bazuca, tá, galera? Não tem, não tem por, nossa senhora, tirou fininho do caminhão, hein? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tirou fininho do caminhão, gurizada. Bom, vamos lá, então. Simbora, gurizada, simbora, 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 simbora. Foi dada a largada, então, na colheita aí da nossa cevada, vamos ver como é que tá a produção já. Aquela produçãozinha topzera, já começamos aí bem até, esperamos que essa produção permaneça até no final da colheita aí, né, galera? Lembrando, pra vocês inscritos, que a gente não sabe se a colheira vem já nos próximos episódios, ou ela vai vir só na próxima safra, ainda não sei, tá, galera? Por caso que a votação tá rolando aí pra vocês inscritos votarem, mas como eu tô adiantando alguns vídeos aqui, galera, tá um pouco complicado, tá? Então, vocês inscritos têm que entender que, às vezes em quando, eu adianto o conteúdo, tipo, a votação saiu pra vocês, eu acho que foi terça, né? Mas, eu já gravei aí vídeo até sexta-feira, vamos supor, então, olha a diferença, né, gurizada, vocês têm uma ideia aí, entendeu? Acho que deu pra vocês me entenderem, né? E é isso aí, vamos que vamos, a produção deu uma amarelada ali no começo, ali no meio do terreno, né, mas, tudo bem, é assim mesmo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, piazada, parece que aqui, ó, já começou a melhorar um pouco mais a qualidade da cevada, hein? A qualidade da cevada, piazada. Olha aí, ó, aqui parece já ser melhor, hein? Vamos dar uma olhada aí, vamos ver se a gente acha o preço dessa cevada, ver como é que tá. Ó, o preço da cevada tá subindo, galera, tá mil e pouco louco. Será que a gente vai pegar um preço bom pra vender, hein? Nossa, ficaria top, hein? Vender a cevada nesse preço aí seria bom demais, galera. Porque a gente ficaria com muita mais grana, muito mais fácil aí pra gente comprar a colideira nova, né? E alguns outros investimentos que eu pretendo fazer aí na fazenda já nessa safra, né, galera? Que seria um investimento aí em um novo terreno, mas um novo terreno para construir a nossa... Como é que eu posso dizer assim? Mais uma... mais um barracão, né? Melhor dizendo. Tranquilo. Mais um barracãozinho novo. Porque daí se vem a colideira nova, galera, a gente não vai ter lugar para guardar todos os maquinários, né? Bom, beleza, galera, encheu aqui. Bom, vamos deixar aqui mesmo a colideira. Vamos lá pegar o John Deerzão. A gente vai colocar o John Deer 655M, galera, aí pra tá... Indo na bazuca, né? Já que vocês inscritos pediram pra mim fazer isso. Então vamos colocar ele na bazuca, né, pesadinha? Tirar o minimapa aqui da tela que fica atrapalhando, né? Deixa eu de ativar o GPS aqui, gurizada, beleza. Pronto. Engatou. Deixa eu ver. Aí, engatou. Beleza. Vamos embora. Vamos embora, gurizada. Vamos ver como é que ficou, hein? Ah, ficou da hora, hein? O bom de um Deerzão na bazuca é louco. Puxar o vozão demais. Por um segundo achei que eu tava indo pela estrada errada. Bom, eu posso ir lá por cima mesmo, galera. Contornando a borda da lavoura lá. Pra largar a bazuca, né? Puxar o vozão antes. Puxar o vozão. Peguei. Puxar o vozão. Lembrando galera Que se a gente comprar A colheira nova Essa bazuca nossa aqui tem a capacidade A opção, melhor dizendo De aumentar a capacidade dela Para 15 mil litros E é o que a gente vai fazer Se a gente comprar a colheira nova A gente vai aumentar a capacidade dela Para 15 mil litros E a gente vai permanecer com essa bazuca Por mais um tempo Bom, é isso aí galera Vamos lá, vamos continuar a colheita Já descarregamos o primeiro granelheiro E sim, bora Vamos ver né gurizada Eu vou ver Dar uma avançada na colheita em off Beleza, eu vou tentar colher um pouco aí Como é que eu posso dizer Em off né, melhor dizendo Tentar né Ver se eu tenho um tempinho De colher bastante coisa em off E nos próximos episódios A gente vai vendo aí Vendendo a cevada E tal E quando vem a colheira nova Chega, tá pesada Aí quando vocês menos esperarem Uff Apareceu a colheira nova né Aí vai ficar bom hein gurizada Vendendo a colheira nova né Próxima coisa Se fazer depois da máquina Galera, eu acho que é trocar o caminhão hein Comprar um caminhão um pouco maior Já né Já é necessário na minha opinião galera Trocar o nosso caminhãozão aí O nosso Mercedes né Pegar um caminhão um pouco maior Um pouco mais grande Um truque né Vai futuramente uma carreta e tals né Devagarinho a nossa fazenda vai crescendo aí né gurizada Não temo tanta pressa assim Pra evoluir Por causa que a série Tá no episódio 80 ainda né Convenhamos Então não tem Tanta necessidade assim De fazer a fazenda crescer Tanto do dia pra noite né Tem esse porém também né gurizada Tanto do dia A gente vai precisar da colherdeira rápida né gurizada Olha a de aveia que a gente É de cevada que a gente tem pra colher A gente tem todos os campos pra colher né Tem os campos ali no fundo Tem os campos aí Esse aqui Aquilo ali na frente também né Então realmente a gente precisa colherdeira aí O mais rápido possível né galera Mas é claro A gente não tem tanta pressa assim Por causa que A gente não tem Por dar pra gente ir colher devagarinho também Não tem necessidade de a colherdeira Aparecer no episódio de amanhã É o que não vai acontecer né Ela não vai Tipo A minha ideia galera É comprar quase no meio da safra E se tiver dinheiro ainda Pra vocês terem uma ideia Tá Não tenho tanta pressa Comprar colherdeira nova não tá Vou ser sincero Pra vocês inscritos Não se afobem Beleza Não tenho pressa Da colherdeira nova Chegar Por causa que eu não Tô com pressa nenhuma Beleza Eu não entendo isso Tranquilo Realmente não tô Com pressa da colherdeira nova Chegar Quando eu achar necessário De comprar ela Eu vou adquirir galera Mas Sem Afobação Beleza A minha ideia Não é trazer ela tão rápido Assim pra fazer As votações Funcionaram aí no canal né Serviram Como base Pra gente saber A colherdeira nova Porque eu abri a votação E disse Escolham aí E votem na colherdeira Que vocês acham Que é a melhor opção Mas lá não tinha Na votação Escrita Ah Votem hoje Pra colherdeira Chegar amanhã Aí não tem nada escrito lá Então Paciência Meu Deus Paciência Bom Paciência Que já me faltou Aqui agora Nessa falha Que ficou pra trás Que glamour Que Que musica Que 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 na votação né lembrando a vocês inscritos na votação ganha aquela que tiver mais votos né e lembrando também a vocês inscritos e é claro alguns inscritos vão querer uma máquina e vai vir outra isso é normal então nem sempre a escolha de um outro inscrito é aquela que vence né gurizada tem gente que volta sei lá numa máquina e ganha outra então não pode ficar entristecido porque realmente ganhou aquela que tem mais votos né então entendam isso né gurizada também é porque com todo o respeito galera tem uns inscritos que reclamam né mesmo com votação ganha que aquela marca veio de volta na fazenda né não interessa se vim outra de onde ir outra no roland a votação que ganhou nem a gurizada na votação aquela máquina ganhou não tem porque eu não trazer ela né então tem que colocar isso na cabeça também né gurizada porque teve aí a escolha do nosso de onde ir lá ó e o de onde ir ganhou né e alguns inscritos argumentando a rima de novo de onde eu tenho na fazenda já tão enjoado aí eu me pergunto se o de onde ir ganhou eu ia trazer um o que eu acho que o case sendo que o case perdeu a votação tá bom não sabia que a volta aqui tu escolhe a votação a tipo tu escolhe o que menos ganho o que perdeu né e na votação na tranquilo né a beleza E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês não fiquem bravos dos comentários que eu falei aí, mas é necessário, né? Por causa que... Vocês sabem como é, né? Vocês sabem como funciona os bagulho aí, né, gurizada? Vocês sabem como é. O bagulho é tenso. Vamos ver como é que tá a produção aí. E aí, galera, a produção aqui tá verdinha, hein? Tá no 100% ali, né? Mais na parte do lado de lá do campo, né? Mais à direita do vídeo de vocês, né? Que a produção fica ali no 125, né? Mas a gente colheu no 100% no caso aqui. Já tá de bom tamanho aí pra nossa fazenda, né, gurizada? Já tá de bom tamanho aí. Não, bom tamanho realmente, né, galera? E aí, tá de bom tamanho aí. Vamos descarregar no caminhão, galera, de volta com a colhedeira mesmo, já que tem uma aí perto do caminhão, né? Não tem necessidade de lá buscar a bazuca pra... Vem descarregar no caminhão, né? Pra descarregar a bazuca, descarregar a colhedeira na bazuca, no caso. Sendo que tem uma perto do caminhão, né? Próxima safra, galera, eu pretendo plantar soja e feijão, ou soja e milho, hein? Ou feijão e milho, não sei ainda. Tranquilo. Tranks. Vambora. Ué, tinha ficado um pé de... um pé de... ah, ficou aqui atrás. E eu achando que era pra frente, pesado. Bom, beleza. Agora eu vou... dar uma empareada no lado de lá, galera, tirar essa... Já vou mostrar pra vocês aqui, ó, mais ou menos como é que eu faço. Porque, em caso, eu precise deixar o funcionário colhendo pra mim um pouco, galera, ele já vai colher mais reto, né? Aí ficou fácil, eu tiro. Aqui assim, mais ou menos, galera, ó. Eu faço aqui, ó, e colho tudo esse soja que só... esse... essa cevada que sobra à esquerda. Colho eu. Aí nesse pedaço mais grande, nesse quadro aqui que fica à direita, eu coloco o funcionário se precisar, entende? Porque, às vezes, realmente eu coloco o funcionário, galera, quando eu tô colhendo em off. Por causa que, às vezes, quando eu preciso no banheiro, ou em jogo, eu colher, aí eu coloco o funcionário e ele vai colhendo. E eu fico só na bazuca e no telefone. Beleza, galera? Mas, então, vou finalizando o nosso episódio por aqui. Espero que vocês inscritos tenham curtido o vídeo de hoje. E se você curtiu, é claro, não se esquece de ir lá, fazer a votação. Vota na máquina que você acha que merece ganhar, que merece vir pra fazenda, tranquilo. Então, é isso, galera, beleza? Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. É nóis, aleu. Falou, galera.